E aí, Alexandre, bom dia! Bom dia, bom dia, Valdemir, bom dia, o pessoal do Youtube, estamos aqui no Coração Valente, aqui nessa casa é o Cantinho do Céu, aqui não é mais barraca, aqui é a minha casa, é o Cantinho do Céu aqui, eu coloquei esse nome, Cantinho do Céu. A gente dormiu de ontem para hoje aqui, nossa, dormimos sossegado, não vimos grito de cachorro, nem de nada. Bom, qual que é a receita, Alexandre, que você vai fazer hoje, então? A receita é batata, queijo, creme de leite e bacon, e bacon, e orégano. Ah, orégano aqui? É, depois eu ponho os tomatinhos em cima para... Ah, e o tomatinho aqui também, né? É, a batata eu vou estar mostrando daqui a pouco, porque eu dei uma pré-cozida na batata. Não, pode falar da batata já, então. Não, eu vou pôr o bacon ali para fritar um pouco. Ah, você corta o bacon bem? É, eu vou tirar aqui desse couro aqui, porque essa pele aqui é grossa, sabe? A minha mão está limpa, viu, gente? Mostre bem, não mostre só a minha cara, Valdomir, mostre bem o... Ah, mas tem que mostrar a você, vai que é outra pessoa que está fazendo a receita. Não, não é. Você fala que é você e não é você. Aí é demais, né, Valdomir? Aí é demais. Então tá, você corta fatiado grosso. Não, eu vou cortar os quadrinhos. Ah, os quadrinhos, tá. É, eu vou cortar os quadrinhos, porque eu vou fritar ele um pouquinho para tirar a gordura. Ah tá, agora você pode explicar, Alexandre, como que você preparou essas batatas? Então, deixa a batata, ele está fritando aqui. Hum, a batata, ó, a batata, você pega uma batata. Normal. Normal, aqui a batata. Sim. Aqui está a batata, e você corta na medida de um dedo, aqui assim, ó. Aqui tem um dedo de largura. Legal. Entendeu? Aqui a batata. Beleza. Essa está pré-cozida, você dá uma pré-cozida nela, e aqui, ó, você corta aqui assim, ó. Certo, roda ela, enroda ela. É, enroda. Aqui. Certo. E vai cortando elas aqui, ó, em roda. Entendeu? A batata. Então tá, aqui já está preparada. Daí você, aqui você... E aqui, ó, você vai estar tirando essa pele dela. Porque se você cozinha com a casca, a vitamina vai ficar aqui mais na batata do que você... Cozinha ela descascada. Cozinha ela descascada. Aí você vai pôr aqui tudo. Aqui, ó. Alexandre, quantos quilos de batata tem aí? Tem um quilo. Um quilo de batata. Quanto de bacon? O bacon... Acho que deu meio quilo, né? Deu meio quilo. Meio quilo, é? Meio quilo de bacon. É, meio quilo de bacon. Tá. São duas caixas de creme de leite. Duas caixas de creme de leite que estão aqui. É, e o requeijão, o queijo, tem, vê quanto que tem aqui. Queijo, mussarela. É. Uma bandejinha. É, uma bandejinha de queijo. Uhum. Essa receita é muito simples e barata. Ó. É, enquanto você termina de descascar essa batata, Alexandre, eu vou mostrar um pouco aqui do coração, do nosso pedacinho de terra aqui do coração valente, tá? Tá tudo aqui filmado já, gravado. Ah, tá. Mas deixa assim. Descascar essa batata. Ah, tá. Por quê? Você quer ficar olhando no filme, mostrando sua beleza no filme, é? Quer que fique com a câmera em cima e você o tempo todo, é? Não, Láudio. Eu não quero ser filmada na minha beleza. Se eu quero ser filme, o vídeo, eu fazer na sua beleza. Pois é, você faz parte do vídeo, tô filmando você, ué. Você quer que fique com a câmera focada pra você o tempo todo? Olha na minha beleza, filmando na minha beleza. Você gosta de aparecer na televisão, pelo jeito, né? Quem que não gosta? Estão falando assim, gosto muito. Gosto muito. Gosto muito de aparecer no vídeo. Gosto muito. Então, quando você nasceu, sua mãe falou assim, você vai ser famosa, filha. Ela falou ou não? Ela não falou, mas eu... Você sentiu isso? Eu senti isso. Olha, tá vendo? Tem que fritar o bacon pra tirar o excesso da gordura, ó. Tá legal. E aqui não tem gordura, viu? Eu não coloquei gordura. É só a gordura do bacon. Só a gordura do bacon. O bacon é pra pegar esse gostinho que o bacon tem. Cebola vai também, Alexandrina? Não vai ser boa. Ah? Não vai tempero nenhum. Só a... Só a orégano. Ah, entendeu. Aqui temos o filtro de barra da Alexandrina. A tomaguinha pura. Ah? Ué, tem que filmar, ué. Você não gosta de filmar? Não é bagunça, não. O povo quer ver, Alexandrina. Quer, mas nem é bagunça, ninguém quer ver. Não, mas aqui não tem nada bagunçado. É tudo muito humilde, mas bagunçado, não. Ah. Aqui é tudo improvisado. Mas nada sujo, bagunçado, não. Gente, ó, eu estou aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô precisando de uma geladeira aqui nesse... Coração Valente. No Coração Valente. Quem quiser doar uma... Alguém quiser doar uma geladeira pra mim, pode ser usada. E pequenininha. Não tão pequenininha. Pode ser usada. Se alguém quiser doar pra mim, pode... Pode doar pra mim, por favor. Eu aceito de coração, né? Eu aceito de coração aberto. É aqui no meu cantinho do céu, não tem uma geladeira. Tem energia, mas não tem uma geladeira. Tem energia, mas não tem uma geladeira. Eu tô precisando da geladeira. Alguém quiser doar, por favor, doe pra mim. Fique bem à vontade. Fique bem à vontade. Alexandrina agradece. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tá querendo pegar o bico mesmo eu acho que o porco tá vivo ainda aqui ó o bacon sem a gordura já tirei o excesso da gordura é só para ele pegar um gostinho aqui daqui a pouco você fala assim desde quando eu fiz alguma coisa que não foi bom eu não faço nada agora aqui ó eu vou ralar o queijo tem que ralar mas como você vai ralar isso aí um pedaço grande né na qual parte é a parte mais ah entendeu olha esse andrinha né nossa fica um silhetezinho né uns palitos é é assim ah olha só quem sabe sabe né quem sabe sabe já deu até fome já deu fome só de olhar você tá filmando claro você tá filmando eu tô olhando só para minha beleza as duas coisas então foque mais pra cá qual a quantidade de queijo Alexandrina a quantidade não tem assim é a vontade né é aí deve ter o que umas 300 gramas né é mas eu não vou por tudo não porque eu acho que é muito ó fica parecendo aquela batata palito é é que a Alexandrina ela é exagerada sabe agora mexe tudo é mas precisa de mais é o mesmo queijo né é o mesmo queijo é ah entendeu faz falta uma geladeira é mas você vai ver o pessoal vai dar uma geladeira para você é o pessoal gosta muito de você é 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 a quantidade de orégano eu vou tá tá pôno assim uma medidinha ó ó é é é né é o oregano é agosto tá tá agora eu vou tá tá pô no creme de leite Fiz uma lambança Tem que trazer uma tesoura pra cá É que eu esqueci A tesoura é muito mais simples É que aqui é É que aqui é tudo improvisado 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 Olha, tá vendo, né? Duas caixinhas Duas caixinhas de creme de leite Dizem 210 ml Sal não precisa pôr Porque o bake e o requeijão retém sal E eu coloquei um pouquinho na batata Fica parecendo a salada de maionese É É que ela é Vou pôr mais um pouquinho Mais uma tampinha de De orégano Bom, aí tá pronto então, né? Aqui tá pronto Agora A forma tá limpa Que eu já lavei, viu? Só vou dar uma passadinha de pano Só pra tirar a poeira do chão? Não, eu já lavei Tá filmando? Claro Aqui Viu tudo direitinho? Vamos lá então Não passa nada na forma, né? Não, não passa nada Porque o creme de leite Já tem uma Aí que eu vou Aí espalha bem Aproveita bem Porque tá tudo caro Pra não jogar fora, viu gente? Não pode desperdiçar E ainda vou pôr o tomate Aqui em cima Olha os tomatinhos? É Como é que tudo é improvisado Será os tomatinhos cereja ou não? É Ó, gente Eu tô lavando os tomates Ó, que chique Ficou bonito? Aham Quer mais um pedaço? Mais um pedaço Parece aqueles bolos de cereja Pronto Agora eu vou pôr no forno Forno Vou ver se o forno vai funcionar Ou se tem que trocar o gás Não, agora foi Agora eu vou Agora vamos lá Agora vamos lá Ai, tinha uma panela de dentro Tirando Não vai tomar não, Alexandrina? Não é Por que que ela caiu, então? Porque eu fui presa Tá não? Pronto Alexandrina, qual o tempo que Essa culinária que você tá fazendo hoje Qual o tempo que ela fica no forno? Até ficar pronta Porque eu não sei Ah, então tá Quando você falou assim É, mais ou menos uns 40 minutos Ah, então tá Então, na verdade é a olho nu, né? É É Uns 40 minutos Acho que vai tá bom Então tá bom Até mais, então Até mais Tchau Tamo já Muito bem, Ataliança agora tá pronto só almoçar você vai comer agora vai experimentar agora agora não deixar esfriar que tá quente a gente tá com mania de comer comida quente não é muito bom e aí alexandrina pronto então pronto agora a gente voltou para experimentar a delícia que eu fiz hoje aqui ó come menos alexandrina ele esfriou um pouquinho mas é porque tá muito calor aqui no coração valente daí eu não quis comer comida quente hoje aí eu deixei esfriar mas olha olha gente alexandrina é chique vai comer de garfo o nome desse prato é é uma batata crocante olha que ela ficou crocante tá vendo ó faço em casa vocês vão adorá-la e aí ficou bom alexandrina muito bom tá uma delícia não podemos falar com a boca cheia é falta educação mas a alexandrina vez esquece quem quiser me almoçar aqui no coração valente mas eu pode vir é agora que delícia você comer o tomatinho sabe porquê que o tomatinho é doce a é docinho a tomate cereja que fala né vamos lá agora só eu vou experimentar agora você que vai experimentar a delícia que alexandrina fez hoje é bastante que eu sei que eu vou comer tudo mesmo que deve tá uma delícia né tá uma delícia valdemira eu nem vou tirar arroz você não vai querer arroz é que alexandrina tem mania de comer com arroz é arroz e feijão e farinha né tá bom valdemira não precisa né nem de salada nem nada tá uma delícia muito bom faça em suas casas como diz alexandrina faça na sua casa vocês vão adorar barato simples rápido e gostoso e gostoso muito bom abraço pessoal do youtube estamos aí para próximo vídeo ah tá tchau tchau então joga beijo aqui vai fazer igual Murilo Murilo manda beijo assim para gente faz assim para todos vocês gente faça em casa que vocês vão adorar tá uma delícia você não quer mandar abraço já alexandrina então antes ontem eu mandei um monte de abraço que tava anotado aí hoje eu vou mandar para as outras pessoas que eu esqueci ontem ontem de noite a tia lu faz dia que a tia lu me ligou e eu esqueço de mandar o abraço dela tia lu desculpa tia lu mas a alexandrina já ama vocês tudo quando ela esquece assim de mandar o abraço mas ela ama vocês tudo então tô mandando um abraço abraço para a tia lu o esposo dela toda a família dela e um abraço para ontem de noite também uma moça me ligou que é de do rio de janeiro só que eu esqueci o valdomiro tava dormindo eu não tinha uma caneta aqui para anotar eu esqueci também também o nome dela mas um abraço para a moça que eu esqueci o nome dela que é do rio de janeiro ela vai saber quem é um abraço para a dona adelaide um abraço para a anna padovani anna padovani eu mandei ontem o valdomiro valdomiro não esquece da anna padovani eu também não esqueço dela mas um abraço para ela de novo e um abraço para todo mundo que eu esqueci o nome assim amanhã eu vou estar lembrando que amanhã vai estar o valdomiro filmando o chico vai estar filmando os dois vai filmar amanhã juntos dois gente vai ser muito engraçado e um abraço para o roberto que me ligou o roberto japonês que me ligou ontem ele falou que vai levar uma amiga dele lá para me conhecer um abraço para você roberto e sua amiga e para todos que eu esqueci gente eu repito de novo para todos que eu esqueci já se sinta abraçado porque a lexandrina ama vocês tudo todo mundo que liga para a lexandrina a lexandrina ama vocês tudo está todo mundo aqui no coração dela esse coração é bem grande vai caber todo mundo um abraço e um final de semana maravilhoso que deus abençoe a cada uma de vocês um abraço para a luda e pelotas tchau gente que deus abençoe a cada um de vocês lá fora todo mundo um abraço um abraço para a Ivana para o Betino para todo mundo um abraço meu soninho eu amo 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 eu amo